Música Puxos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos pintar esse quarto super, super legal com a Peppa Pig, o Jordi e a mamãe Pig Eu tenho certeza absoluta que vai ficar um quarto maravilhoso Então tá, pofuxos, vamos começar a colorir Eu vou começar com as janelas que são azuis E as cortinas são laranjas com bolinhas cor de rosa Música As paredes desse quarto são todas cor de rosa Essa vitrola aqui no chão eu vou pintar de verde e água E todos os discos aqui de vinil vão ser cada um com a cor do acuíris Música Tem duas meinhas aqui penduradas na cama Uma vai ser azul, a outra vai ser laranja E depois pra cama eu vou usar roxo e amarelo pro cobertor Música 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 Já terminei de pintar as decorações da parede E a mamãe Pig claro que sempre usa um vestidinho laranja Música 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 E aqui está o desenho todinho pronto pra vocês Eu amei esse quarto de paixão Se você também gostou deixa seu joinha pro vídeo Compartilhe com seus amigos Um grande beijo fofujos Fiquem com Deus E a gente se vê amanhã então Tchau Música 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 Música